Preste bem atenção nessa máquina, faz o mesmo serviço que as grandes marcas, os grandes valores que eles vendem, faz a mesma coisa. Essa aqui é de causar até pânico no juízo das grandes marcas. Preste dessa aqui, no máximo 30% do valor da outra. Pode trabalhar 8 horas por dia, não vive quebrando. No gosto de quem tem uma máquina dessa, você só vê alegria. Como que não fica feliz com a coisa dessa? Olha aí. Isso aqui ainda é que eu estou trabalhando somente com um nalho. Imagina só quando eu colocar outros implementos aqui. Isso aqui é só um nalho. Olha o quanto é guerreira. Guerreira. Isso é máquina que foi feita unicamente para dar lucro para o seu dono. Lucro no tempo. Lucro nas manutenções. Baratinho, super simples, encontra peça em todo canto do mecânico. Lucro porque pode trabalhar 8 horas por dia, rende serviço e 7, 8 trabalhadores braçais. E não vai te dar problema com esquentar de maneira nenhuma. E trabalha na temperatura normal. Lucro porque o valor dela, eu já falei para você, tem bem conta. Mas não é qualquer uma que você vai na internet e que seja o que eu estou dizendo aqui. Aqui eu estou falando somente pela touro. Certo? Só pela touro. E ainda tem dois modelos de touro. Tem a touro normal, que foi a primeira que saiu. E tem essa que eu estou com ela, que é a touro mais do cano grosso. E vai com vários detalhes nela que não tem na primeira touro. Entendeu? Não estou na hora de entrar por aí e comprar qualquer touro. Tá certo? Olha.